Vou pegar mais um aspecto. Como é que é hoje o Lula no mundo? Onde é que está o Lula hoje? Quem é que está aqui? Onde é que está o Lula hoje? Irã. Bom, onde ele estava? Na Rússia. E a semana passada, dez minutos atrás, recebeu a Rússia, a Índia, a China, o Brasil para culminar com a linguagem dos países dos movimentos. Nós estamos acostumados a ter presidente que ia na Espanha, falando espanhol, para receber título com uma descausa. Nós estamos acostumados a ter presidente que ia na Inglaterra, nos Estados Unidos, falando inglês, bonito, a receber título honorário. Nós estamos acostumados a ter presidente que ia na França, receber títulos da Sorbonne, porque era uma sumidade acadêmica. Lula, o Lula fala todas as vezes, Menas Baranja. E vai receber o título da Time, da revista Time, que é a maior revista americana, um dos maiores líderes importantes do mundo. recebeu o título do meu país na Espanha, uma peregrina natural. A mesma coisa na França, a mesma coisa na força, a mesma coisa aqui no Socorro Social Mundial. Eu estou dizendo para todos no Rio, que alguns anos atrás, eles ficam anos atrás, os metalúrgicos conheceram o Lula, é para os mais nobres, para quem não tem cabelo branco, e para quem, devia ter. Muito bem. Os metalúrgicos, os metalúrgicos, são verdade? E a linha do capitão, da prefeitura seria exatamente o contrário. Tem parlamentares que tem um compromisso com a cidade, com projetos da região, e, desde que nós nos aproximamos do mandato, esse é o nosso objetivo. E, para as pessoas que estão aqui, além de lembrar quem votou, é acompanhar o trabalho do parlamentar que escolheu, que votou, e oportunidades como essa, são extremamente importantes para a gente conhecer. O parlamentar, a gente sabe que o corretor tem aí mais de 200 cidades, onde a gente tem que correr, tem que mostrar o trabalho dele, e, hoje, ele está aqui conosco, eu achei importante, né, abrir aqui... Eu sou um cidadão. Juro que tinha esse cidadão. A gente quer, cada vez mais, escutar a presença aqui do mentor, e saber o quanto é importante ele estar aqui conosco, conhecendo a nossa realidade, participando. A gente vai abrir, os companheiros que quiserem aí, tirar dúvida, fazer algum questionamento, e tentar, que é uma oportunidade que a gente sabe para ficar cada vez mais difícil, com essa guerra que a gente tem pela frente, né. E, aqui em Jukitiba também, a gente tem um curso por conservadores muito grande, esse é um ano da gente mostrar que Jukitiba está alinhado com um projeto de Brasil que a gente sonha, que a gente espera, e colocar Jukitiba também, Jukitiba dentro da... Enfim, o que está acontecendo agora é essa infrescência política pré-campanha, tá, e para dia 4 ou dia 5 de julho começa mesmo a empreitada, né. Só que já está acontecendo uma infrescência muito grande na internet, até casos bem graves de sujeira, né, de falta de ética e moral do PSDB, como, por exemplo, com aquele site que fizeram Gente que Mente. E deu uma repulição, acho que até o deputado o Brizola Neto fez o uso da palavra com o Congresso lá para poder fazer um repúdio à determinada ação. E a gente... Eu acompanho muito a internet, eu noto que o PT está se preparando para isso, mas... o PSDB já está vindo. O PSDB, com os seus aliados, eles já estão vindo nessa... Acredito que já desde o começo do ano. Eu queria... E eles já se prepararam, já fizeram reuniões para tratar dessa campanha na internet, que eu acho que... Eu não percebo, eu não percebo, não notei que tenha essa, tenha tido um fechamento, um trato, um pacto entre os militantes pro Dilma, pra trabalhar como oposição a essa... a esse massacre que vem acontecendo. Entendeu? Então, eu queria saber se tem alguma perspectiva de trabalhar a militância pra isso e... Enfim... Quando vai ser? Como vai ser? E onde a gente pode se preparar o maior possível? Eu falo isso porque eu sou militante de internet, tenho um blog metendo palma na imprensa aí, que você percebe que a imprensa é muito partidária, tá se assumindo como imprensa partidária. E competir com a imprensa no Brasil, com Rede Globo, com o estado de São Paulo, com Folha, com Veja, é muito complicado. E eu queria saber como que a gente pode se preparar cada vez mais pra isso? com a imprensa. E aí, com a imprensa... com o estado de São Paulo, com a imprensa... Um de cada vez que a gente pode promulgar a imprensa. Eu consigo responder a女ão. É uma pessoa pensada. Pode ser assim. Vai, pode ser assim. O PT está se preparando. Ele conseguiu construir uma TV, a internet, né? O que não existe ainda é um sentido mais orgânico dessa militância para fazer a coisa organizada, isso é verdade, mas nós estamos nos preparando para isso. Eu sei que a campanha do Mercadante já se reuniu em grupo, que analisa de que maneira vai acontecer, e a campanha da Dilma tem lá o cara do Obama, dois caras do Obama que estão assessorando a campanha da Dilma.